Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o DJ Ives, que o jornal Folha de São Paulo fez uma reportagem sobre ele E ele acabou fazendo um desabafo lá no seu Instagram É outra notícia envolvendo o TJ, Thiago, Jonathan, ex-vocalista da banda Forro Boys Mas onde o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sininho de notificações Lembrando de vocês que mais cedo eu trouxe um vídeo sobre o Wesley Safadão Onde ele acabou falando pela primeira vez sobre sua amizade com o Gustavo Lima Caso você não ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card pra você ir lá E dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, não sei se está saindo muito barulho aí pra vocês É porque eu mudei o microfone Hoje eu fui gravar o vídeo e meu microfone acabou quebrando E ia até fazer uma história aí pro canal pra vocês Uma história de um cantor que está super estourado Mas aconteceu aí esse acontecimento Então eu não pude trazer história E aí eu estou gravando com outro microfone aqui meio que improvisado Por isso aí o áudio não está saindo muito bom pra vocês, ok? E a primeira notícia que eu vou trazer pra vocês É envolvendo o TJ Thiago Jonathan Que ele usou suas redes sociais Mais precisamente e seu Instagram Para fazer um desabafo sobre a música Se joga num passinho A parceria dele com a cantora Brisa Está Essa música que está viralizando nas redes sociais Mais precisamente no TikTok Onde tem várias pessoas fazendo o passinho com ela Cara, é assim Essa música está levando o Thiago Jonathan Para o lugar que ele nunca deveria ter saído Que é o auge do sucesso Vamos ver aí um pouco desse vídeo que ele deixou lá nas suas redes sociais Quem fala aqui é o cantor TJ A cada um de vocês Salve, salve família Quem fala aqui é o cantor TJ Thiago Jonathan Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, estou aqui às margens de uma rodovia Estacionei aqui o carro pra falar com vocês Um pouquinho Estou passando aqui para agradecer A cada um de vocês Por tudo que tem acontecido Nos últimos dias Algum tempo atrás eu gravei uma música com a Brisa Estar A música se joga no passinho E hoje é uma das músicas mais tocadas aí no TikTok Só tem vídeos com essa música no TikTok Está bombando no TikTok E claro, a gente agradece em primeiro lugar a Deus por tudo isso E em segundo lugar a cada um de vocês por tudo Tá bom? Muito obrigado mesmo Falei agorinha pouco com a Brisa Estar Com os pais dela E estamos todos muito felizes com essa repercussão da música Tá bom? Muito obrigado mesmo por tudo É só lembrando a vocês que Nós já gravamos o vídeo dessa música Se joga no passinho Eu cantando com a Brisa E gravamos também o vídeo de uma outra música Que eu também participei com ela E estamos aguardando aí a empresa nos entregar Esses dois vídeos Para que possamos fazer o lançamento Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por tudo Estou muito feliz Em ver que um projeto que eu fiz parte Um projeto que eu participei Está tomando uma proporção muito grande E feliz demais que tem sido uma benção na vida deles E que continue sendo uma benção na vida Da Brisa Estar, da toda a família dela Tá bom? Cada vez mais chega vídeos mais incríveis do que os outros aqui pra gente Vou postar agora dois vídeos Vocês vão ver que vídeos incríveis Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo A gente chega a ficar emocionado, né? Com as coisas dessas Impossível a gente não Não se emocionar Então Deus é maravilhoso Vocês são incríveis Essas pessoas são incríveis Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Tá bom? Chora de De gratidão De alegria Obrigado por tudo Pois é rapaziada Outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo o DJ Ives O jornal Folha de São Paulo Recentemente fez uma reportagem Falando sobre o DJ Ives E colocou assim no título Quem é o DJ Ives? A astro da pisadinha Que eletrizou o forró E assustou o sertanejo Uma reportagem muito interessante Eu já fui lá Li a reportagem Achei demais E ele enalteceu bastante DJ Ives Falando sobre o forró A pisadinha em si Caso você não viu essa entrevista Vai lá No jornal Folha de São Paulo Que tá muito interessante Aí DJ Ives foi lá E postou Essa imagem aí Do jornal Folha de São Paulo E colocou assim na legenda Lembro lá atrás Quando postei uma foto Com alguns nomes De hoje Do novo forró Contei que ali Estavam grandes nomes Dessa nova geração Fui muito criticado Porém Hoje enxergamos isso Virando realidade Não é sobre Estourar uma composição Não é só Produção musical Não é sobre Encontrar um artista De sucesso E sim Brigar por novas tendências Inovar Fazer a roda girar Aceitando ou não Conseguimos criar Uma nova aba De forró Para o mercado musical Do Brasil Deus na frente E vamos com tudo Foi isso aí Que DJ Ives postou Lá no seu Instagram E ele acabou deixando Um vídeo falando também Sobre esse assunto Vamos ver Como é que vocês estão Bom dia família Como é que vocês estão Estou acordando aqui Já tem um tempão Mas só estou dando As caras agora E para falar Sobre uma coisa Muito importante Que desde ontem Eu estou postando E hoje saiu A matéria impressa Lá na Folha De São Paulo Então Super gratidão Ao universo A Deus A todos que cooperaram E cooperam Com esse meu sucesso E quero dizer Que é uma coisa Muito foda Né Ser Reconhecido Por um jornal Nacional E que ainda Tem a matéria impressa Né Não é só O jornal online Etc Então isso Para mim Não é Não é uma conquista Só do DJ Ives É uma conquista Nossa Principalmente Para vocês Que me seguem E acompanham O meu trabalho Obrigado por tudo Deus na frente E sai do meio Que o trem Está sem freio E agora Quero dar Um super recado Para você Que me acompanha Ou para você Que conhece Alguém Que você acha Que tem Uma estrela Manda Manda para mim Manda para mim Que eu olho Muita coisa Escuto Muita coisa Conheço Muita gente Por mais que Essas pessoas Nem sonham Que eu já As ouvi Mas manda para mim Que eu estou de olho Em tudo Breve Breve Muito breve Vocês terão Muitas novidades Porque se é mais Uma do DJ Já sabe Que é hit E bora com tudo Guarda esse recado E manda para todo mundo Pois é rapaziada O Piseiro está em alta Mas deixa aqui nos comentários O que é que vocês acham Da carreira de DJ Ives O que é que vocês acham Desse novo modelo Da pisadinha O Piseiro Como algumas pessoas conhecem Lembrando vocês Que DJ Ives hoje lançou música Em parceria com Zé Felipe Música muito top Não vale muito a pena Você lá Daquela velha conferida Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto Tamo junto